O centro de zoonoses de Goiânia fica a cerca de 8 quilômetros da cidade. O que pouca gente sabe é que é uma unidade de saúde humana e não animal, como muitos acreditam. Nós não recebemos qualquer animal. Nós recebemos animais que são suspeitas de doenças que transmitem para o homem. Então, assim, se a pessoa não quer mais o animal, ela não vai trazer para cá porque nós não vamos receber. Outra dúvida da maioria das pessoas é sobre os animais que são trazidos para cá. O que acontece com eles e por que as pessoas não devem abandonar qualquer animal na porta do centro de zoonoses. São animais que têm uma zoonose diagnosticada ou aquele animal que é suspeito de raiva. Cães e gatos são mais comuns por aqui, como é o caso desses cachorros que foram recuperados pela Delegacia do Meio Ambiente, no setor Vila Nova, aqui em Goiânia. Depois de passar por um período no centro de zoonoses, eles serão colocados para adoção. O centro de zoonoses é um órgão ligado à Prefeitura de Goiânia e à Secretaria Municipal de Saúde e trabalha com verba do SUS. Segundo o gerente de controle de animais, nessa época do ano, o centro de zoonoses é muito acionado pela população por causa de animais pequenos, conhecidos como animais sinantrópicos. São animais sinantrópicos, ratos, morcegos, os pombos, mosquitos, escorpião, as lacraias, as abelhas, que de uma forma ou de outra traz algum prejuízo à saúde humana. Uma das maiores dúvidas de quem tem animais é aquela velha história da carrocinha. Aqui no centro de zoonoses, são quatro iguais a essa aqui, capacidade para oito animais, são quatro de cada lado, individual, justamente para o animal ficar separado. Ao contrário do que se imagina, elas não saem colhendo qualquer tipo de cachorro, gato na rua, não. Não, nós não recolhemos animais nas ruas. Os animais saudáveis não são recolhidos nas ruas.